Não, o rádio sim, o rádio sim, é uma revista, a gente tem uma chamada Pitomba, é uma revista que a gente está fazendo agora, que dialoga com o fanzine, o modelo do fanzine, é todo MPB, mas tem uma diversidade aí, a gente tem quadrinhos, a gente tem fotografia, a gente tem humor, tem muita ironia, ela tem grafismo, colagens, e tem uma coisa interessante também, a gente está procurando publicar autores das cidades do Nordeste, em vez de a gente ficar, porque se eu for ligar para amigos do sul do país, eu vou ter em 10 minutos, eu tenho uma revista excelente, pego um poema do Ricardo Aleixo em Minas, pego o outro do Ademir em São Paulo, então fica fácil de eu fazer um livro, fazer uma revista com poemas belas e prós, então eu estou ali, dialogando com o cara de Belém do Pará, que me dá um conto, com o Carlinhos lá de Fortaleza, que me dá um poema, com o Amaral, que fez essa capa linda, que é um artista excepcional, que é do Piauí, e então a gente tem procurado fazer essa ponte Belém, Belém-Salvador, tentar estimular um diálogo entre essas cidades, entre esses estados, que a gente não tem referência nenhuma do que acontece em Teresina, por exemplo. São Luís é do lado de Teresina e eu não conheço um poeta sequer, um músico é do lado. Fortaleza é muito pouco, Natal, Natal de tradição, de ruptura, de poesia dos anos 60, Marci e Cirne, Paraíba, então a gente não tem referência, a gente não conhece, a gente só sabe que o cara está no sul do país, vai se apresentar no do Sesc Pompeia, tem, é só Rio, São Paulo, BH, às vezes Porto Alegre. A gente não sabe o que acontece em Palmas, em Belém, em Teresina, em Crato. Então essa revista também tem essa, almeja possibilitar que artistas dessa região, dessas cidades, mostrem que são artistas que, comparados aos do sul do país, bons ou iguais a eles, entendeu? Com as suas especificidades, eu acho que tem esse, tem assim, e muito provocativa também, a gente quer criar uns atritos, as bombas modernas não fazem tic-tac, por exemplo. Tem que Nietzsche nascer no Maranhão. É, Nietzsche, nos anais da Maranhão-Cidade, nenhuma figura se destaca como o Frederico Nietzsche, o José de Mamá, o Frederico Nietzsche. Então tem essas provocações que são saudáveis, que são para sair do marasmo, né? E pitomba já é uma coisa intraduzível. É, pitomba é uma fruta, minha mulher diz que pitomba, ela sente um pouco de angústia quando come a fruta, né? E é uma fruta deliciosa, que tem uma casca grande, tem um caroço muito grande, a polpa é pequena, é pouca, né? Então é uma revista, às vezes azeda, às vezes deliciosa. É uma fruta que incomoda, enfim, é deliciosa, mas ela é entre o amargo e o doce, então tem essa ideia. Agora, e a sua poesia, né? Agora, um outro aspecto também que me interessa muito na sua poesia é porque ela é sempre um permanente diálogo, né? Mas o que é um diálogo, ela é um duelo permanente, né? Há uma coisa interessantíssima nela porque ela vai se contradizendo a si mesma, né? Ela há esse trabalho que é uma provocação ao leitor, né? Como diz o Dora, isso aqui é para você também dar trato à sua bola, né? Estimular o diálogo, estimular o provocar. Exato, não é aquela coisa do formalismo poético de dizer esta é a verdade, né? Sim, claro, claro. E aí? Às vezes até de um poema para outro tem uma coisa mais, uma formalidade mais austera, né? E a outra já tem um dilaceramento do verso. Esse livro, ele tem uma carga de, vamos dizer assim, de rebeldia, de raiva muito grande. Os discursos são 50 poemas que eu costumo falar que é uma hemorragia, né? É a minha visão, a minha visão do mundo, desse mundo fragmentado, diluído, é partido, né? Veloz demais, então é o meu olhar sobre esse desespero, né? Essa paisagem que a gente vê. E dentro dessa paisagem tem essas múltiplas formas de apresentar o poema, de colocá-lo na página. Tem muitas provocações, tem discursos contra o academicismo, tem... Enfim, muitas provocações, formatos de letras diferentes, sem me exceder muito, sem que tornar isso uma coisa muito histérica, né? Então, é um livro que tem um pouco a cara desse mundo que a gente vive, eu acho. E tem as provocações também, é um livro que tem um disco também, assim como os meus dois últimos trabalhos, ele traz um disco que, ao contrário dos outros, ele não tem poemas que estão no livro. Eu não peguei poemas do livro e coloquei no CD. A esse verbo raivoso do livro, eu coloquei um CD silencioso. Eu quis fazer, quis atritar, fazer uma espécie de um antidiálogo. Ao berro, eu coloquei o silêncio diante dele, para provocar, enfim. Uma outra coisa também, muita gente, quando é que vai gravar um outro CD? Eu digo, não tem que gravar outro CD, eu não sou o compositor popular, eu sou um poeta. O meu livro, o CD está ali encartado. Então, eu não vou fazer outro CD. Então, também, esse silêncio também é um pouco a resposta dessas pessoas, né? De que querem que eu esteja lançando CD, embora o CD tenha sido uma coisa importante na minha obra, porque ampliou muito o meu público, né? As pessoas têm um fetiche, né? Uma atração muito grande pelo formato do CD, para botar no seu carro, botar no seu em casa e ouvir. Então, aumentou o meu público, mas eu quis fazer uma provocação. Quase todo ele é silencioso, tanto é que o título do CD chama-se Quase. Agora, você tem um trabalho como compositor popular também, né? Parcerias com o Cavaleiro, com o Chico. E aí, você se contradiz com essa? Não, de forma nenhuma. É muito prazeroso. Eu, inclusive, estou agora ensaiando um espetáculo novo, de palco, que chama-se A Palavra Voando. Letra de Música e a Poesia? Porque essa é uma das perguntas que mais me fazem, né? Letra de Música e a Poesia. Então, esse espetáculo é como se fosse uma resposta ou uma não resposta a essa pergunta. Claro que quando eu faço uma letra, eu já coloco num formato rítmico, que eu até sugiro para a pessoa que vai fazer a melodia, em termos de ritmo. Eu acho que essa letra aqui, ela tem uma cadência de reggae, ou ela é mais parecida com uma valsa, um fado. Eu sinto isso quando estou fazendo a letra. Eu sei diferenciar quando eu estou escrevendo uma letra de música ou quando estou escrevendo um poema. Embora, às vezes, a gente haja um tangenciamento entre uma e outra, entre a letra e a poesia. Mas eu sei separar as duas coisas. Eu acho que quando você faz um texto em que você já sabe que vai receber um formato de canção, ele automaticamente, na formação dele, na quebra de um verso para outro, ele já é diferente. Ele já é diferente. Mas é muito prazeroso, assim, você sentar com uma pessoa que é compositor, pegar uma letra e a gente vai construindo junto. Ele, claro, com a sabedoria melódica dele, vai fazendo uma melodia para aquele texto que eu escrevi. Junto é muito legal, tomando uma cachaçinha, tocando um violão, isso quase surge como uma mágica. Mas também, hoje, no mundo moderno, tem as letras que você manda por e-mail e depois, na semana seguinte, o cara manda por MP3. Com o MP3 aqui, com o parceiro aqui em Brasília, a gente faz muito isso. Manda para ele, às vezes ele manda o CD pronto, com a música pronta. Então, é uma parceria à distância, uma parceria à distância que também é muito... É um casamento, na verdade, a parceria. É um trabalho muito... que dá muita alegria, muito prazer. Diferentemente da poesia que você escreve na página do livro, que também dá prazer, mas é um exercício solitário. Em que essa divisão é muito mais restrita, muito menor, a resposta é muito menor. A resposta da canção é absurdamente maior. Por isso que ela é também... você se sente muitas vezes atraído. Muita gente que depois começa a fazer canção não quer mais... Letra de canção não quer mais fazer poesia, porque a facilitação é um perigo. E fora que você... se você toca no rádio, então, e você começa a ganhar dinheiro com isso, tem esse outro componente. Então, muita gente aí... Descamba. ...aufraga nessa viagem, né?